Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Mult! Fala aí, galera. Beleza? Lendo aqui com mais vídeo do canal. E eu acabei de abrir 10 tickets que eu ganhei do evento. 6 da La Swat e 4 da Caçadora de Zumbis. E olha o que apareceu, velho. Inacreditável com tickets de zumbi. Se liga em o que eu ganhei e como eu ganhei. É nóis. Não esquece de deixar o seu like aí. Tamo junto, hein? Me recebido. Falta só 4. Meu Deus, Berg. Cara, esse modo é horrível. Galera, só joga esse modo mesmo pra poder ganhar coisa, viu? Porque... Vale a pena, não. Vai, 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 filhão. Vai, filhão. Ah, velho. Eu quero o M14. Oh, eu quero a La Swat. O bicho aqui atrás de mim. Toma, 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 toma. Vai dar red, oi? Paralho. Esse recuou, amigo. O cara veio de tickets. Perdendo tickets, amigo. Perdendo tickets. Nossa, eu ganho a La Swat, meu amigo. Queria ganhar nessa conta aqui, a La Swat. Ganhou um item raro. Ai, meu Deus. Ganhei, ganhei, velho. O que será que eu ganhei? Porra. Ai, moleque. Já tô feliz. Falta quantos tickets pra abrir? Acho que falta um. Abre logo essa pinóia aqui. Respeita, moleque. Respeita. O item raro é porque é um personagem, né? Eu não lembro. Arma rara é uma arma e item rara. Sabe, pro Gabriel Peixoto. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. Pô, tô doido pra sair da sala, velho. Tá, porra. Vai, filhão. Só na cabetola. Pronto, abriu. Acabou. Vou sair da sala. Vamo ver. La Swat, La Swat. Ganhei a La Swat! Porra! Caraca, velho. 10 tickets que eu ganhei do evento. Ganhei a La Swat. Vou até tirar print. Partiu. Print. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tava com muito tempo que eu não abria ticket. E nessa conta, mito, mito, eu nunca tinha... Eu tinha tentado La Swat no começo, porque eu queria, queria, queria. Mas eu não tinha conseguido, tinha desistido. Na minha outra conta, eu tentei muito ticket, cara. Mais de mil, pra você ter uma noção. Nessa daqui, com 10 de evento, tirei a La Swat. É nóis. Tamo junto. Valeu. Não esquece de deixar o seu like aí. Fui! E aí... E aí...